Meu bem, é coisa linda, como é que vocês estão? Bora de mais um recebido, bora de produtinhos Natura Brasil pela Cintia Multimagas Beijo, Cintia minha linda, minha maravilhosa Ela mandou uns presentinhos pra nós, então vamos lá Abre tudo que tem aqui, deixa o like do amor, se inscreve no canal se você é uma revendedora natura Se você ama Natura Sulia, revindo Natura, ó, há muitos anos, eu adoro, meus clientes também amam Então se inscreve, fica nesse canal, já pega esse vídeo, tá lá no seu grupo do WhatsApp Seu grupo do Facebook, tá bom minha linda E bora ver o que temos aqui nessa sacolinha fofa Cintia, como sempre, né, é muito caprichosa, muito linda Eu amo essas sacolinhas, todas as sacolinhas que ela me manda, eu não jogo fora nenhuma Eu sempre reutilizo, porque eu adoro, é muito bonitinha, é muito fofinha Vamos ver o que tem aqui dentro A Cintia, ela tem uma lojinha online da Natura, cheia de coisas boas, com várias promoções ótimas Gente, aquelas coisas de baseada mesmo, um monte de promoção pra mandar embora O link tá aqui embaixo se você gosta da Natura, que são ótimos produtos, tá? Fala o que quiser, mas Natura, gente, Natura, Natura Ótimos produtos, e lá tem promoção O link tá aqui embaixo, pra você cair direto na lojinha dela, tá bom? Também tem o Instagram da Cintia, que lá vocês conversam melhor Se entende melhor, faz o pedido melhor Tudo melhor, tá bom? O link tá tudo aqui embaixo Vamos abrir pra ver o que tem aqui dentro Olha, até dói de abrir, gente É real um presente, é real um presente Vem fechadinho, com lacinho, uma delicadeza Vamos lá, Cintia, é o que ela mandou? Ah, tem esse catálogo, quem disse que esse catálogo, esse ciclo é o que tá valendo agora, tá? Que é esse daqui, ó Maravilhoso, vou tá folheando com vocês lá no Instagram E aqui nos stories do YouTube também, olha Esse daqui ela falou que tá valendo, já tá valendo já Se quiser alguma coisa é dessa campanha, tem essa linha nova, né? Do Humor Online, olha só, gente Que coisa linda, que embalagem linda Bem verão, né? Deu aparecer no verão, gente Ai, que saudade do verão Não gosto de frio não, gente Também tem outro lançamento aqui, ó Humor Offline, ah tá, esse daqui é um online E tem o Humor Offline, que é esse azulzinho aqui, ó Olha a promoção, olha as promoções Já quero, geléia de banho Quero geléia de banho E o Orgut desodorante hidratante perfumado Esse daqui é o Offline E o Online são os perfumes, né? Desodorante colônia Ai, gente, que delícia Não só perfume, né? Tipo, o que tem aqui? Então, perfume sólido Perfume sólido Perfume colônia Gente, eu quero Que legal esse negócio de perfume sólido Nunca usei Ah, então, muitas promoções Muitas promoções boas Tá, esse catálogo que tá valendo Então vocês vão lá Chama a Cindy pra conversar Tem muita coisa boa E depois a gente folia junto Esse ciclo aqui Lá nos stories Bora ver o que tem nessa sacola Tá pesado Vou me olhar, pera Deixa eu ver isso daqui O que é isso? Parece um livro? Pera Ai, é um caderno Eu ouro essas coisas da Crê pra V Ai, Cindy É um caderno, é uma agenda Deixa eu ver Meu Deus É um planner? Gente, que coisa linda É um caderno Com esse caderno Você realiza uma grande transformação Em três passos, realmente Tudo que você compra da Crê pra V Vai diretamente Ó, você conhece nossos produtos Você apaixona e compra Todo o lucro desse caderno Ou qualquer produto do Crê pra V Ele é investido na educação do Brasil Por essa importância de comprar produtinhos Da Crê pra V Igual esse caderno aqui Ai, gente, que delícia Ai, tem aqui um planner, olha Gente, eu amo A Cindy, a Cindy Ela é danada, Cindy Ela sabe igual essas coisas de organização Ela sabe Eu amo planner Amo E aqui tem aqui pra você colocar um mês E aqui vem aqui O que você tem que fazer no mês Que coisa linda Que coisa linda Depois tem um caderno assim, ó Ó, as folhas normais Olha Muito lindo, Cintia Eu vou deixar aqui em cima das minhas coisas Eu vou começar a usar já Já, já Ai, o que temos aqui? Ai, meu Deus Vamos abrir o saquinho assim, ó A Cintia é assim, organizada Organizada, tudo higienizado Tudo num saquinho bonitinho Porque ela é uma coisa linda Vamos abrir o que tem aqui dentro Ela mandou uma amostra do Lia Ser Eu vou abrir agora Porque eu não deixo mais nada pra depois Não deixo mais nada pra depois Ilia Ilia Ser Ilia Ser Tá? Não é Ilia É Ilia Vamos ver se é gostoso Se não tem nosso cheiro Porque quando eu vejo essas embalagens escuras assim, ó Eu já penso louca no nosso cheiro Aquele docinho fortinho Que a gente ama Bem Adocitado Ai, que delícia É mesmo, amiga Nossa Cheiro de rica Hum Nossa, se a gente tivesse passado o perfume Eu ia passar ele agora Já passei perfume Passei perfume forte Que delícia Tem muita suja aqui, gente Vocês nem vão me avisar, né? Vocês não estão me avisando de nada, né? Eu, hein? Tá com isso daqui? Máscara de cílios Então, minha amiga Muito cheiroso Se Ilia Ilia Ser Nossa, que delícia Que delícia de perfume Não é pra menos, né? Todos os perfumes da Natura são bons Fala o que quiser Mas todos são bons Aí ela mandou também Aqui, que que é isso? Multimáscara tint Para cílios A prova d'água Sim, amiga Gente Eu não queria nem não quebrar Essa máscara de cílios Na minha opinião É uma das melhores Máscaras de cílios A prova d'água Que eu já usei na vida Olha, que eu não uso Muito máscara de cílios A prova d'água Porque eu não gosto tanto Porque eu acho que ela Vai passando um dia Ela vai esfarelando Mas esse não Esse não Esse pode chorar Pode, olha Passar 32 É 32 horas chorando Que esse daqui Ele não sai Nem esfarela Muito boa Ela sabia que eu tava precisando Por isso que ela mandou Olha, muito maravilhoso Ele tem um pincel fininho, ó Que dá muito certo Eu adoro essa máscara de cílios Uso inclusive em clientes Noivas, madrinhas Que vai chorar no casamento Todo lá Uso muito nelas E não sai nada Não borra É muito boa Ela mandou pra gente Obrigada, Cíntias Que foi o recebido necessário Mandou Ai, eu acabei de falar Eu acabei de falar O que que tem aqui? O que que tem aqui? Perfume sólido Acabei de falar Que eu nunca usei, cara Ai, que coisa linda Olha, gente Que engraçado Parece um balmy Olha Vamos ver o cheiro Ai, que delícia Hum Pera Deixa eu passar aqui no braço Pra gente ver como é que Gente, ele parece um óleo Nossa, e fica mesmo o cheiro Ai, que delícia Meu Deus, que delícia Tem cheiro de verão Tem cheiro de verão Assim Aquele cheirinho Aquele doce cítrico, sabe? Docinho cítrico Ai, que delícia Meu Deus Que legal isso daqui Cíntia Você não existe, cara Você não existe Que coisa legal Que coisa diferente Que coisa boa Esse perfume sólido Eu amei E ele é muito cheiroso Muito carinho de verão Sabe? Primavera Ai, vou usar muito Vou usar na minha bolsa E ela mandou também por último Maravilhoso Que eu amo De paixão Ela sabe Mandou o óleo trifásico Para o corpo Esse que ela me mandou É o Pitanga A gente já me mandou O óleo E me mandou o refil Gente, Deus Deus Me deu parceiras maravilhosas Entendeu? Parece que elas sabem Que eu não tenho Meus olhos acabaram todos Inclusive, essa semana Se não for ao ar Vai ao ar Depois foi o Mude da Abelha Rainha Onde a Neia A Neia distribuidora Também me mandou um óleo E acabou todos os meus olhos Aqui em casa E olha aqui Ela mandou logo Dois Assim Tchau Então tem o da Neia Ainda tem esses dois Estou super abastecida E cara Que top, né? Ótimo Um produto maravilhoso Que tudo na Natura É eco É maravilhoso É rico É muito cheiroso Muito gostosinho Eu falo que eu amo Óleo de banho Porque eu tenho a sensação Que eu saio quentinha Do chuveiro, sabe? Então é um produto Que não dá Para ficar sem no inverno Porque eu sou muito florenta Muito florenta Tem que cocaver um olhinho E aqui Mandou logo Dois Eu vou abrir, né? Vou abrir um Pra gente ter cheirinho juntas Olha Aquele trifásico Super lindo Super rico Ai, que cheiroso Que cheiroso Delicioso Vou usar muito, né, amiga? Já vou botar isso daqui No banheiro agora mesmo Pronto, minha vida Que coisa boa esse vídeo Quanta coisa linda Quanta coisa boa Eu adoro Eu amo a Natura E também gosto muito Da dedicação da Cintia Muito obrigada, viu, Cintia? Muito obrigada de coração Por tudo que você me enviou aqui Vamos testar Vamos usar tudo E lembrando vocês Que a lojinha da Cintia Tá aqui embaixo O link pra vocês Direto pra ela fazer Sua comprinha Vocês também tem desconto Por lá Tem uma entrega rápida Ou vocês podem se encontrar Com a Cintia Nas linhas de trens e metrôs De São Paulo Você que é de São Paulo, né? E ela também envia Pra todo o Brasil Você conversar com ela E diz aí Se vocês gostaram desse vídeo Se vocês tem algum Desses produtinhos E qual produtinho da Natura Vocês mais me indicam Comenta aqui embaixo, tá bom? Vai no meu Instagram Porque lá eu vivo Postando fotinhas De produtinhos Conversando com vocês Nos stories Então vai lá Pra gente conversar mais, tá? Beijão no coração Minha linda Minha coisa rica A gente se encontra No próximo vídeo Te espero, tá bom? Muitos beijos E até lá Tchau 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 Tchau